O Doutor Edson Jorge Secchetti é magistrado, juiz de direito, jurisdicionou a vara cível do Petrópolis, a quinta e a sétima vara cível do Foro Central de Porto Alegre, atualmente juiz de siona na turma recursal criminal e tem já o mestrado em direito ambiental. Nesta turma recursal tem sido notado nesta área do direito ambiental. Tem com muita alegria que eu anunciei a presença do Doutor Edson Jorge Secchetti, palestrante da noite, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Boa noite a todos, é uma alegria e uma grande satisfação poder estar entre todos os amigos, irmãos, companheiros e demais convidados que participam deste momento de reflexão a respeito do que nós nos propusemos a fazer. na noite de hoje, neste local, convidados pelo capítulo 004 da Associação de Homens de Negócio do Evangelho Plano. Quero dizer, antes de mais nada, que, como eu já referi, o motivo de alegria é muito grande. Primeiro, porque nós temos a oportunidade de compartilhar momentos de alegria com todos os presentes. E segundo, nessa parte eu teria obrigatoriamente que fazer uma manifestação enfática. Eu me sinto lisonjado por ter a oportunidade e a graça de usar o microfone e o momento e a atenção de cada um para falar de alguém que o mundo vem aos poucos esquecendo. de Deus, de Deus, cujos olhos estão permanentemente sobre a vida de cada um de nós, de um Deus que nunca deixou de se preocupar com o nosso bem-estar, com a nossa segurança, com a nossa família, com o nosso sucesso, com a nossa felicidade e especialmente com o resultado de tudo isso que vem a ser a vida eterna, algo que nós não enxergamos naturalmente. Nossos dias vamos ter a oportunidade de compartilhar com muitos outros, como diz o americano, para sempre, para sempre. Eu gostaria que, se for possível, nós começarmos antes de ministrar, fazer uma pequena meditação musical. Cada um de nós tem suas necessidades. E a partir do momento em que nós podemos, como um veículo que é bonito, nós temos ele em conta, ganhamos, temos um carinho especial, temos boas recordações, mas ele não se apresenta, às vezes, visualmente perfeito. Então nós levamos ao chapeador, ao funilheiro, pedimos que ele, tanto quanto possível, faça um reparo, seja externo, seja interno, e que ele dê uma boa aparência para ele. Isso se chama renovação. Renovação na vida espiritual também é necessário. Eu queria convidar a todos que nós pudéssemos, nesse momento, antes de iniciar, então, eu digo, fechar nossos olhos. Antes disso, quero dizer que fechar os olhos significa entronizar. No momento em que nós fechamos a porta do estabelecimento físico, nós deixamos de ter noção do que acontece lá fora, porque a porta isola o contato com o mundo exterior. Quando nós fechamos os olhos da fé, quando nós fechamos os nossos olhos, nós passamos a enxergar espiritualmente. E eu gostaria, então, de convidar cada um para fechar os seus olhos e compartilhar conosco, em breves momentos, esta adoração a Deus, esta oração cantada a Deus, pedindo que Deus possa trabalhar nos corações. Amor, amém, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Amor, amém, Senhor Jesus, põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova, amém, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova, amém, Senhor Jesus, Põe em mim teu coração Porque tudo o que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo o que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo o que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti A associação de homens e negócios do evangelho pleno Já é de conhecimento de cada um de nós Não é uma igreja Não arrecada Não batiza Mas representa Uma concentração de pessoas Que tem como foco O Senhor Jesus E desse foco procura não se afastar Afim de que Tudo quanto for feito Todo o passo que for lutar Toda atividade que for desenvolvida Seja direcionada A palavra de Deus Jesus Jesus um dia disse Na oração sacerdotal Que se encontra Em João 17 Pai A tua palavra é a verdade Jesus é o verbo Jesus é a palavra Um dia Jesus Um dia Jesus disse E um dos apóstolos Chamados João São João Fez uma referência Em grego Dizendo Enarquem Incologos Caicologos Em proscompeão Caiteos Incologos Ou seja No princípio Era o verbo O verbo é a palavra E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Sem ele Nada do que existe Se fez Tudo foi feito por ele Sem ele Nada do que existe Se fez E isso confirma Aquilo que O Pentateuco lá Em Gênesis 1 26 Diz Quando Deus fala Façamos Floral Façamos nós O homem A nossa imagem E a nossa semelhança Deus Esteve Acompanhado Do Senhor Jesus Que é o verbo Que é a palavra Desde a fundação Do mundo E Antecedentemente A isso Esse é o foco Da Donete Levar essa mensagem De salvação Através do que Jesus Fez na vida De cada um de nós Afim de que Mais e mais Pessoas conheçam O grande amor Amor que existe No Senhor Jesus Cristo Amor Que Deus quer transmitir A cada um de nós Quero dizer Amigos Que na minha vida Não foi diferente Eu sou natural Na cidade De Pedro Gonçalves Onde nasci Alguns anos atrás E depois De perder Meu pai Com 11 anos De idade Eu passei A ter algumas Dificuldades De ordem pessoal Por ser o mais velho Minha mãe Que está presente Meu irmão Também está presente Minha mãe Tinha 33 anos De idade Uma moça Muito jovem Perdeu o pai Perdeu o marido E eu perdi as perguntas Do pai E a partir de então Algumas vicissitudes Algumas dificuldades Começaram A se apresentar Nas nossas vidas Nós morávamos Em um hotel Do meu avô É um sobrenome Italiano Como se diz Italiano Chamado Hotel Perufo Que era um hotel Localizado Nas imediações Do primeiro Batalhão Que recebia Seus hóspedes E Que se localizava Muito próximo A casa paroquial Da nossa comunidade Religiosa De maneira que Por essa aproximação Os sacerdotes Faziam refeições Diariamente Dentro Da cozinha O restaurante O restaurante Grande Um espaço amplo E ao meio dia O padre Fazia sua refeição ali Todos os dias E impariavelmente Em mercê Dessa comunhão Ele nos deu Alguns atributos Entre os quais Tocar o ciro Diariamente Me fez trocar Catrata Todos os dias Em que eu Havia celebrações Cristãs Nós participávamos Da quinta-feira Santa Na mexiga Durante a madrugada Toda Adorando A imagem De Cristo Morto Nós Passamos a Atuar como Ministro Da Eucaristia E fomos Galdando Poços Eclesiásticos Inclusive O de Professor Do Curso De batizado Que acontecia Em todos os sábados Os senhores Não vem aqui Um padre Por muito pouco Assim como O meu irmão Que ficou no seminário Alguns anos E que ostenta Sempre com muita satisfação O braço dele Dizendo que A musculatura dele Decora De tantas vezes Que ele carregou Que ele carregou Cestas Dentro Do próprio Seminário Eu estava No seminário Mas por muito pouco Deixei de ser padre Nesse conceito Todo A religiosidade Que havia Se Acentuou Em função Daquela Abruta Perda Do pai Eu Filho mais velho Com apenas 11 anos de idade Penso ter sido O filho que mais Sentiu a perda Porque em função Disso A religiosidade Começou a aumentar Como uma válvula De escárpia De maneira que A partir de Então A minha Frequência A igreja Se ampliou Se Incrementou E eu passei A atuar Mais ativamente Acompanhando o padre No interior Nas capelas Fazendo leituras Muitas vezes Ele pedia Que eu Fizesse Sermão Imagina Ele estudante Direito Tinha um pouquinho De noção Ele Com o passar do tempo Ele dizia Faça A noção E a dedicação Faça a leitura Da palavra E agora Faça o speech Faça o sermão Imagina Para mim Era uma honra Imensurável Nesse particular Mas acompanhando Queridos Acompanhando O incremento Da religiosidade Aconteceu comigo Um fato Terrível Que é desencadeado De modo geral Por uma perda Muito grande Por um rompimento Acentuado E que se chama Hoje nós conhecemos Como Transtorno Isso é um toque, né? Transtorno obsessivo Combustível Uma coisa que na época Na época Vamos dizer assim Mais de 20 anos atrás Não se ouvia falar Não se conhecia Jamais alguém tem Alguém me disse Isso é Resultado De uma transformação Obsessivo Combustível E eu tampouco Procurei Saber o que era Porque um tio Que também é Da mesma área Que eu Sempre me disse Olha Se você for Procurar um psiquiatra Um psicólogo Você não vai chegar No final do Tratamento E receber Um psicólogo Ou um psiquiatra Um apelo de mão Para dizer O seu tratamento Está concluído Você está curado Por quê? Porque é ele Porque ele sempre Vai marcar uma nova sessão Hoje eu tenho uma filha Que no ano que vem Se forma em psicologia Nada absolutamente Quanto a psicologia Assim como tem um filho De 18 anos Que está falando Andando Fazendo direito E assim como tem uma mulher Que também faz direito Poesia Que tem feito Outros e outros E outros cursos E outras pós Resolveu aterir também A essa ciência Maravilhosa Que eu tirei Mas naquele tempo Quero dizer para vocês Que não se ouvia Falar em próprio E eu tive Eu tive mesmo Ser da perda Prematura do meu pai Um transtorno obsessivo-compulsivo E para quem não sabe O que é transtorno O obsessivo-compulsivo Basta que se lembre Daquele filme Melhor Impossível De Jack Nicholson Quando ele aparece Representando Um escritor Chamado O Dalla Mervyn O Dalla E que ele caminhava E procurava Com seus passos Evitar Pisar Sobre Os rejuntes Da calçada Utilizava Para lavar Suas mãos Mais meia luz De sabonetes Não repetia A utilização De talheres Sempre precisava De talheres novos E assim Foi acontecendo Com ele retratando Uma coisa impressionante Assim foi acontecendo Na vida dele E aquilo não era Muito diferente Do que acontecia comigo Porque enquanto Eu me dirigia A um ensino Onde eu me formei Isso acontecia comigo Porque um pensamento Vem à sua mente E quer dominar A sua vida Um pensamento Quer determinar O que você deve Fazer Um pensamento Quer mandar Você ter um determinado Procedimento Só pena De acontecer Alguma coisa Então o pensamento Vem à tua cabeça E diz assim Se tu não fizeres isso Pode acontecer aquilo Eu estou falando Com alguém Que conhece isso Sabe quantas pessoas Existem no Brasil Com essa patologia A revista Uol Saúde Aponta A existência De Já de alguns anos Sete milhões De pessoas No Brasil Portadoras De Dessa patologia Chamada Transtorno Obsessivo Obsessivo Compulsivo E aponta Marrom Maravilhosa Maravilhosa Com a cor bonita Outro nome é Luciana Vem pra mim Numa ocasião Ela não saiu De debaixo De chuveiro Senão depois De se ensabuar Por 41 Vezes Após Ter Entrado No chuveiro 41 Vezes Ela se ensabou Pra completar O número Que a mente Dela Dizia Que ela devia Utilizar Pra fazer Porque se não Alguma coisa Poderia acontecer E numa outra ocasião Ela foi atravessar A rua E o pensamento Veio à mente Dela E ela disse Que ficou 21 horas Sentada Na perda Talsada Com medo De atravessar A rua Porque passaria Por debaixo Da Da rede De energia elétrica Que estava Exposta Entre O local Onde ela estava E o outro lado Da calçada Luciana Ventani Uma moça Muito conhecida Querem mais nomes? Tem sim Com certeza Querem outros nomes? Alguns Que vocês conhecem E a patologia É exatamente Idêntica Aquele filme Do Jack Nicholson Foi algo Que retratou O que acontece Com pessoas Nessa área E cuja Cura Segundo a ciência Psicológica Psiquiátrica Não existe Porque a patologia Com o quanto Possa estar Sendo amorotizada Em determinado Período da vida Ela volta Mais tarde Cinco anos Depois Ela volta Dez anos Depois Ela volta Mas ela volta Segundo a ciência Então eu vivia Queridos Numa situação Que eu diria Binária Uma situação binária De um lado De um lado Havia ali Um menino Que havia Se perdido Seu pai Com 11 anos De idade E que começou A buscar Na religião Uma espécie De pálsamo Procurou buscar Na religião Uma solução Que não encontrou E de outro lado O mesmo menino Que atendo Com o tempo De faculdade Não conseguiu Superar aquele medo E caminhava E sentia Exatamente aquilo Que Jack Nicholson Sentia Não conseguia Dar seus passos E na religiosidade Um tempo Que eu trabalhei Numa prefeitura Trabalhei No jornal de comércio E no interior Do estado Trabalhei Numa prefeitura Para onde Eu me dirigia Diariamente E antes de chegar Na prefeitura Entrava na igreja Fazia o meu sinal Da cruz Fazia a minha oração Diariamente Até o dia Em que uma senhora Que era Reladora de Camerito Fazia limpeza Na igreja Me disse em italiano Hoje eu falo Que o italiano Não se calma Na época Eu conheci Um pouco mais O italiano Dialético E ela disse assim Se tu quiseres ver Se te devolver Tu pode ver Até aqui A retaguarda do altar Onde tu vai se encontrar Uma imagem De Jesus Cristo Que morreu E eu fui até A retaguarda do altar Cheguei no local Ela puxou a cortina E me mostrou E me mostrou A imagem De Cristo morto Eu conhecia Aquela imagem Não aquela Propriamente Mas sabia O que significava Aquilo Porque em todas As finas Firas santas A menos 50 metros Da minha casa Eu Eu e meus irmãos Eu e meus familiares Passávamos A madrugada Toda Em adoração A imagem De Cristo morto Pensando que era Um homem religioso Sem ter a certeza De que O meu coração Nunca havia se preenchido Com aquilo Passávamos A madrugada Adorando A imagem De Cristo morto Então quando Ela me mostra Aquilo Ela disse Me daria No dialeto Polo Bazar Combate Eu não combate Como a gente diz No gramatical Mas polo Bazar Você tem bolo Tu pode beijar Se fizer No dialeto E eu imediatamente Com a cortina Recuada Peguei todas As chagas De Cristo No dia seguinte Eu preciso dizer Tudo para vocês Que eu não parei Na porta De acesso A igreja Mas fui até A reta Guardar Altar E isso Durante o mês Todo aconteceu Só que A religiosidade A ganha Contrário Traz Temões Chega Num ponto Que a gente Gostaria de Enfitar isso Que a gente Gostaria de ter Certeza De que A religião Preenche Aquele vazio Que você está sentindo E eu não sentia Preenchimento algum Todavia Um dia Uma pessoa Que já partiu Com 96 anos de idade Que era minha avó Ela Me convidou A participar De um grupo Cristão E eu fui Até esse local E ela disse Vamos sentar E conhecer O que eles Estão dizendo E naquele Local Eu ouvi Pela primeira vez Alguém que desafiou Tudo aquilo Que eu tinha Aprendido Durante mais De 20 anos Ele disse A mim assim Olha Eu quero dizer Para vocês o seguinte Nós estamos falando Hoje Sobre esse assunto E graças a Deus Temos de verdade Quero falar sobre isso Quando outros Não tem E estamos falando Sobre um assunto Que daqui a 20 ou 30 anos Não vai ser possível falar Não vai ser tão fácil Porque as pessoas Estão se afastando Com esse conceito De que A religião A religiosidade As coisas estão se afastando Os pais estão esquecendo De falar em Deus Os pais estão criando os filhos De qualquer maneira As escolas estão afastando A possibilidade De que haja Uma intimidade maior Com as escrituras sagradas Com conceitos Estão agindo mais formalmente Mas quando Naquele período A minha voz me leva Para esse local Aquele Senhor Diz assim Deus é Espírita Não Espírita Deus é Espírita E diz mais Segundo Havia Dito Moisés No livro de Êxodo Capítulo 20 Êxodo capítulo 20 Eu não tinha caneta e papel Na mão Eu conhecia aquela Palavra do Padre Zézinho Que dizia Caneta e papel Na sua mão Mas eu não tinha Caneta e papel na mão Fui lá Como curioso E quando ele diz Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei Da terra Da escravidão Do Egito Da terra da escravidão Não terás Outros deuses Diante de mim E não te prostrarás Diante deles Não farás Para ti Imagens Ou esculturas Que existem Em cima do céu Abaixo da terra Ou embaixo Das águas do mar E tampouco Te prostrarás Diante delas Não te prostrarás Diante delas Porque eu sou O Senhor De Deus E te tirei Da terra Da escravidão Quando ele falou Aquilo foi um pacto Naturalmente O que ele quis dizer? Não, tu não tem Que adorar a imagem Tu tem que adorar A Deus vivo Mas só um pouquinho Mas assim Meu Deus Eu moro do lado da igreja E eu aprendi Completamente diferente Eu só não sou Padre por opção Nem sei se seria Um bom padre Mas eu digo assim Não sou padre Por opção E ele disse Que não era Para fazer aquilo Que eu aprendi Até hoje A minha vida toda Prestei a atenção Procurei saber O que ele quis dizer Prestei bastante atenção Fui para casa Peguei a minha Bíblia Aquela Bíblia Que diz Nem aos dados Nada falta Cardeava O dono Não lembro quem Editora da Maria Procurei 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 Mas como não tinha intimidade Com a Bíblia Eu não descobri o que sabe Então eu fiz aquilo Que o padre Zézinho Dizia Caneta aí Papel na sua Mano Caneta aí Estou lá Para Procurei O que mais? Você lembra? E perguntou No meio De um sorriso O que é? Ah, eu fui no papel Na mão E cheguei E disse assim Para ele O senhor pode me refletir Aquilo que ele fez No teatro Pode me refletir Aquilo que o senhor falou Na outra ocasião Que não é para Adorar imagens As suas estruturas Porque Deus é um Deus vivo Deus verdadeiro Deus está comigo aqui O Deus que mora do meu coração O Deus que me apanha da casa O Deus que cuida do meu sono O Deus que cuida da minha família O Deus que não vai me dizer O que está escrito isso? E ele disse Sim Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 Êxodo não sabia Que significava Alguma coisa parecida Com o Êxodo rural Ou seja Com aquilo Que o pessoal Depanda Do interior Os colônicos Pega esse mano Do interior E dizer assim Êxodo Bom Êxodo não é fácil De declarar Então me nota Êxodo capítulo 20 Fácil Chega em casa Procura O que é O que é isso O capítulo 20 Os dez rodamentos Uma panela com o vinho Se eu conheço Se eu fiz salve de catequésimo Amara o Senhor Meu Deus Todo teu coração Todo teu entendimento Todo teu ser E se eu conheci O que eu conheci Com a minha idade Naquela época Era o que a gente aprendia Para fazer a primeira comunhão Começava com uma versão Um pouquinho diferente A princípio eu pensei Olha aí Mudaram a redação Eu aprendi diferente Mas aqui mudaram a redação Porque quando eu fui olhar A Bíblia que eu estava Utilizando Era a Bíblia católica A Bíblia Na bola Eu tinha aprendido Mas então quem mudou Se não foi a Bíblia O que mudou Os foram Foi quem me ensinou E aí vem aquela Luta interna E a gente procura Deixar descobrir O que aconteceu Enfim A coisa foi amadurecendo Foi amadurecendo E eu comecei A procurar Descobrir Sabe quando a gente É perigoso A gente quer descobrir Onde está a verdade Jesus disse Depois de descobrir Conhecereis a verdade E a verdade Que você libertará E com essa concepção De que a liberdade Que a verdade liberta Eu comecei a procurar E encontrei Aquilo que eu Até aquela idade Não havia encontrado Jesus Eu era um homem religioso Eu era um homem Eminentemente religioso Ninguém poderia Me acusar De falta De obrigações Eclesiásticas Eu cumpria O quanto De bem-verdade Eu cumpria Os encargos Que a A igreja Mãe Havia Me ensinado a fazer Mas eu não conhecia Isso Eu conhecia Sabia que havia Imagens Nas quais as pessoas Diante das quais As pessoas Sobravam os joelhos Vinha para Porto Alegre Com alguma frequência Ia para a Catedral Metropolitana Vinha as pessoas Passando a mão As imagens E fazendo isso Fazendo aquilo Colocando a mão Na água Passando de novo Passando de novo E isso Eu via E eu fazia Porque é uma corrente A gente vai buscando E vai tentando imitar Porque pensa que está certo Está bem fácil Tudo está bem fácil Mas aquilo Não mexeu Até o momento Em que eu conheci Então como eu disse Aquilo que Me foi ensinado Como uma novidade Que foi difícil Aceitar E eu passei Então a conhecer Jesus Cristo E a partir do momento Em que eu comecei A conhecer Jesus Cristo Quero dizer Para vocês Que aquilo que era Chamado de toque E que a ciência Ainda não falava A respeito Veja Nós estamos falando De 1980 São mais de 30 anos Mas a ciência Não falava Como fala hoje A respeito Aquilo Eu vivenciei E superei Então isso aqui Meu irmão Hoje Ontem esteve Ele teve que Inquejar Para Profissionalmente Para parar Mas ele me disse Que uma ocasião Aquilo se chama Chamava toque Para mim foi um impacto Eu nem me lembrova mais Só que eu passava Mais de 20 anos Ele me veio falar No toque Mas que ele toque Aquilo que eu tivesse Mas o que ele está falando Eu não me lembrava Principalmente Deus teve Assim Tanto carinho Que tirou de dentro Do meu coração Da minha memória A lembrança Daquilo que eu passava E que tanto me afligia Eu não tinha mais toque Não precisei consultar Um profissional da área Deus simplesmente me curou Eu caminhava Para o terminal de sinos Entre o terminal de ônibus Até o 104 Que era no direito Caminhava E nas primeiras vezes Quando vinha o pensamento Eu lembrava daquela música Segura Na mão de Deus Ele vai E tinha certeza De que Quanto mais eu apertasse A mão de Deus Mais segurança eu teria Porque a mão de Deus Não iria doer Deus jamais Iria dizer Para que está me doendo Eu tinha que apertar Apertar com segurança Porque a segurança Quem precisava era eu E consegui Na primeira vez Eu fiz O tragédio E não parei Na segunda vez Eu fiz Na terceira vez Eu não me lembrei mais E do alavante Nunca mais me lembrei E a coisa desapareceu Anos depois Meu irmão disse Aquilo era toque Como assim Aquilo que Aquilo que tivesse Aí ele me contou Uma coisa Ficou Olha o que é que A péssima Para a oportunidade Para abrir um parêntese Para contar Me perdoa Mas eu vou contar Ele contou Que Olha Pois é Um amigo meu Me comentou Me confidenciou E tem um primo Que o presenta Um sintomas Um pouco estranhos Um sintoma Pergunta Meu irmão Ah Ele faz assim Faz uns gestos Assim Assim Assado Aí meu irmão Pergunta Mas ele também Não faz assim 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 Aí meu O capaz Ele Conhece Ele Não Não É que Isso aconteceu Com Meu irmão Mais velho Também Circunstâncias Muito semelhantes Entende Circunstâncias Muito parecidas E que não Teriam sido Superadas Mesmo com Todo o conhecimento Científico Se bem Hoje Eu posso dizer Isso Porque a minha filha Acadêmica É formando A psicologia Contra o conhecimento Que se tem A gente sabe Quão difícil É a paciência Superar as situações Agora A palavra de Deus Diz Ah Impossível Para Deus Haverá Caso Impossível Para Deus Quando Abraão Recebeu a notícia Que seria pai Ele tinha 75 anos Gente 75 anos A mulher dele Havia passado Do período Fértil E mais do que isso Sempre fora Estéreo Ele teve que aguardar Mais 25 anos Que demora E a gente se queixa De tão pouco tempo Nós passamos 25 anos Ele se torna Pai de uma multidão De pobres Abraão Significa Pai de um povo Abraão Deus se transformou Em nome dele Pai de uma multidão De pobres João Batista Também que era casado Com Isabel Casou com uma senhora Com a mesma condição Infértil E passou o tempo E ela não poderia Mais gerar Mas gerou A João Batista E vem a Bíblia Nos dizendo Por acaso Existe alguma coisa Impossível Para Deus Olha Eu posso estar falando Algumas coisas Que possam até Estar impactando Alguém lá dentro Porque começa a remorrer Mas é irrelevante Que algumas pessoas E é natural Que algumas pessoas Consigerem isso Um absurdo Só que com o tempo Deus vai mostrando Sabe o que acontece Na noite de hoje? Tudo que for dito Na noite de hoje No âmbito espiritual É muito parecido Com uma semente E se a semente Não cair na terra E não morrer Ela não poderá Frutificar Então mesmo que você ache Que isso que eu estou Dizendo hoje É um absurdo Tenha certeza De que Essa semente plantada Um dia Vai produzir O seu fruto Certo? Um dia Vai produzir O seu fruto Porque Não sou eu E tampouco As minhas palavras Que tem a capacidade Não vou dizer condão Porque eu acho Uma coisa muito feia Mas a faculdade De convencer Qualquer um de vocês Minha profissão Não é de convencimento Minha profissão É de julgar O fato concreto Convencer Não sei qual é a profissão Que convence Mas eu sei que Esse encargo Incumbe ao Espírito Santo De Deus Ele é que vai convencer No tempo certo Como disse Salomão O Eclesiastes Ardendo para todas as coisas No tempo certo O Espírito Santo Vai convencer E vai fazer com que Tenha certeza Cada um de vocês Veja que Deus Ainda vive Deus vive Deus é o Senhor Deus ainda está Preocupado Com O nosso bem estar Com o nosso sucesso E mais do que isso Com a nossa salvação E a partir do momento Em que eu me conscientizei Disso Eu volto a dizer O toque desapareceu A religiosidade Que aqui em mim E que hoje a gente mudou Que etimologia Vem de um vocábulo Chamado Religião Religião Que vem do Re Ligar Ligar Significa Ligar Novamente Isso Ligar de novo Porque o homem foi Abastado de Deus Que a Bíblia conta Que a Bíblia conta Então Quando nós pensamos Em religar Muitas vezes A religião Atrapalha Muitas vezes Essas Formalidades Nos afastam de Deus A partir do momento Em que eu conheci Deus Eu esqueci a religião E passei a viver Para fazer A vontade De Deus E fazendo a vontade De Deus Eu passei a ter direitos Por quê? Por quê? Por que eu tenho direitos Hoje? Veja bem Você tem direitos Você tem direitos Nós temos direitos Mas a gente não se dá conta disso Porque nem todo mundo Vem Num jantar desse Para falar uma coisa dessas E tampouco Nem todo mundo Vem para um jantar desse Para ouvir Coisas Que se falam aqui No momento em que eu Resolvi Aceitar Jesus Cristo Na minha vida Como Senhor dessa vida E como salvador Da minha alma Acontece o que está escrito lá Foi escrito Pelo apóstolo Do amor João E ele disse A todos aqueles Que receberam Jesus A todos aqueles Que aceitaram Jesus Deus deu a eles O poder de serem Feitos Filhos de Deus E a pergunta que eu faço Que é muito simples É a seguinte Se Deus tem heranças Para dar Para os seus filhos Ele as dá a quem? Aos seus filhos Se você tem heranças Para dar aos seus descendentes Você dá a quem? Aos vizinhos? Aos estranhos? Aos filhos Verdadeiros Aos filhos Na escala Da sucessão hereditária Os primeiros A herdar São os Filhos Então Deus faz questão De dar todas as suas promessas E todas as suas bênçãos Aos seus Filhos E no momento em que nós Nos tornamos Filhos de Deus Ou seja Aceitando Jesus Na nossa vida Como nosso Senhor e Salvador Nós passamos da condição De criatura Para a condição De filhos de Deus E nessa Nesse contexto Foi o que aconteceu comigo Porque a partir daí Muitas e muitas E muitas E muitas promessas Deus cumpriu na minha vida Deus através de minhas mãos Fez curas Quem é isso? Deus fez curas Através de minhas mãos Deus fez a minha família Prosperar Vocês ouviram o William Douglas Falando semana passada O que Deus fez na vida dele Deus fez com que Deus fez com que a chuva parasse Nós estamos reunidos Como estamos hoje Em mais de 300 pessoas Estamos falando sobre Deus E vem aqui Imagina uma associação De funcionários Aqui A cidade eminentemente industrializada E havia Nós estamos reunidos Na associação De funcionários Da nova centenária Por uma Questão de generosidade No ser dele E a chuva Veio de repente Veio E sobre o zinco Que cobria aquele local A chuva Parecia Algo Extraordinário E nós então Pela fé Pedimos assim Senhor Ó Deus Olha que desafio Ninguém veio preparado Com um guarda-chuva Para a noite de hoje E essa chuva Que agora surge De repente Nós pedimos Que o Senhor A leve embora Até que a última pessoa Leve embora A partir do momento Em que alguém Puser pela fora Essa foto Faça com que Ela volte a cair Depois que os águas E os seguetes E a última pessoa Chegarem em casa Um dia em qual O que o Márcio Não tivesse fé Mas Deus Nos ensinou A ver fé E naquele momento Foi muito rápido E a oração Terminou dizendo Em nome de Jesus Amém Para não ter dúvida E foi algo Que ficou comentado Durante semana toda Porque Alguém abriu a porta Alguém colocou Pela fora E essa deve Ter sido a primeira pessoa Que ouviu A chuva cessar Eu estou falando assim De um De muitos milagres De curas De pessoas Que tomavam 10, 11 comprimidos Por dia De pessoas Que tinham Filhos Drogados De pessoas Que tomavam Medicação Que tinham Biomas Que apresentavam Raio X E não tinham Mais nada De famílias Desestruturadas A mãe lembra De um conhecido Amigo nosso Que voltou Duas vezes Nosso grupo de oração Ele havia Recém separado Do fato Da esposa E não era eu Quem sabia disso Mas o Espírito De Deus Falava para ele O Espírito De Deus Tocava Nosso grupo Foi restauração Deus quer restaurar A tua vida Deus quer restaurar A tua família Deus quer Reavivar O teu sonho Apagado Aquele sonho Que ficou Para trás Que ficou esquecido Aquele que Nós dele Desistimos Por alguma Razão Que Deus Diz Que ele É o Deus Que completa As nossas necessidades Faça que nós Creemos nisso Se você não Quer crer Você não vai Ter resultado A sementa plantada Mas hoje Você não vai Ter resultado Agora Se você Crer Você vai Viver A maravilha De Deus Porque a Bíblia Diz Tudo Posso Aquele Que lhe Fornece E porque Sem fé É impossível A grava A Deus Então Amigos Como Aqui está O testemunho Vivo De que O torno Pode ser curado Quer que eu mostre De que o torno Pode ser curado De que a fé Pode Curar uma pessoa Na noite de hoje Aqui está O testemunho A vista O testemunho Espírito Não por nada Que o nosso amigo Zag Dirige o capítulo Da Antoneca Tantos anos Não ganha nada Para isso Vive pela fé Não é? Vive pela fé Humberto recebe Uma ligação Fiquei sabendo Alguém diz Para o Humberto Da onde? Ele dá o número Do telefone Alguém diz assim Desculpe Foi engano E ele responde Não Não foi engano Deus mandou você Ligar para mim E aí ele Quem é que paga isso Gente Se não é uma força Interior Que fé Aqui o jurista Desde que conheceu Jesus Abriu mão de tanta coisa E sabe que Deus abençoou O seu trabalho E a sua família Uma família Abençoada Uma família Uma família Efetivamente abençoada Filho viajou para a Irlanda Ele não se preocupou Por saber que Deus Estaria lá na Irlanda também Aqui o artista Procurador de justiça Não sabe né Não sabe né Não parece né Ele não disse que é Procurador de justiça Um dos cargos mais elevados Do Ministério Público Do Estado do Rio Grande do Sul Procurador de justiça Quem é ele na verdade? Um homem que serve a Deus Está escrito na testa dele? Não Mas no coração está escrito E Deus diz Esse é o teu peito Eu te tenho gravado Na palma das minhas mãos Deus conhece cada um de nós E não só vocês Não só eles Cada um de nós Está aqui E que aceitou Jesus Como Senhor de Salvador Agora Essa é uma parte interessante Aceitar Jesus Como Senhor de Salvador Veja que hoje Nós Enfrentamos pessoas Do trânsito Aqui e ali Que são Extremamente grosseiras Elas invadem Em espaços E nós temos Estamos falando De uma pessoa Que jamais vai Embatir um espaço Sem ser convidada Esse se chama Jesus Cristo Lá em Apocalipse Capítulo 3, versículo 20 Está escrito Eis que estou A porta e bato E se alguém Me ouvir bater E abrir a porta Olha só Abrir a porta Então eu entrarei E cearei com ele E ele comigo É um verdadeiro Cavaleiro Que não invade Espaço Para o qual Não foi convidado É diferente Aquela música Do Roberto Carro Nada tem Mas que diz assim Canção dos Meninos Tiga É o canção dos meninos Que muita gente Aqui não conhece Sem que ela se abrisse Ele entrou Se ele não abriu E ele entrou Como é que ele entrou E ele entrou Como é que ele entrou Abre Derrubar a porta Jesus não derruba a porta Jesus bate Espera pacientemente Até porque Ele não tem acesso A uma salienta Uma salientação Fala pequena Aí quando o lado Ele entrou Abre a porta E ele for convidado Ele entra Jesus está aqui Sabe por que Jesus está aqui? Porque ele disse Em Mateus capítulo 18 Versículo 19 Onde dois ou três Se reunirem no meu nome Reste perdão Por virar as costas Com vocês a fez Onde dois ou três Se reunirem no meu nome Deus está aí Nós estamos reunidos aqui Em nome de Jesus Você duvida Que ele está aqui? Eu tenho a ser Muitos crentes Tem que estar aqui E se ele está aqui Ele pode mostrar Agora se nós temos Direito a ser Filhos de Deus Só basta Se nós temos o direito Se nós somos Somos Se nós temos o direito De ser Só basta convidar O Senhor Jesus A entrar na nossa vida Quando a gente sair Ali na porta O mundo espiritual Vai ver Ó Novos filhos de Deus Mas o mundo material Vai olhar para dizer assim Ah tem pessoas Que estão saindo dali Não vai ter escrito Nada na festa Coisa interessante Não é? O mundo espiritual Vai ver Uma luz Que a luz do Espírito Santo Vai dizer Há um povo de Deus ali E aí Mercua O mundo físico Nem sabe O que aconteceu Pode até sentir Um repito E se Jesus está aqui Eu quero dizer Ele só precisa De um convite Para que ele possa entrar E esse convite É intransferível Eu não posso Convidar Jesus A entrar No teu coração Eu não posso Você tem que convidar Jesus a entrar Mas se você Convidar Jesus a entrar Ele não vai Perder essa oportunidade E com todo o amor Ele vai entrar E vai fazer Uma revolução Ali dentro Você não vai cair no chão Ele vai fazer Uma revolução Quer dizer De conscientização O Espírito Santo Convencerá E Ele vai te convencer E a tua vida Vai ser diferente E se você acordar Sem mais aquela dor de cabeça Que você acordava Todos os dias Você vai dizer Mas aconteceu alguma coisa E pode passar seis meses Ou um ano Ou vinte e cinco anos Você vai dizer Meu Deus Eu nem me lembrava mais disso E hoje estou curado Curada Por quê? Porque a partir de hoje Jesus quer mudar A sua vida Vou repetir Jesus quer mudar A sua vida Ele só precisa De um convite Se você está disposto A convidar Jesus Para mudar a sua vida A vida do seu filho A vida do seu cônjuge Até mesmo a vida do seu vizinho Que poderá ser diferente O seu trabalho O seu sossego Não adianta mais Ficar acordando Revoltado de manhã Ele vai Suprir a tua necessidade Como? É assim Deu Um dia um americano Amigo meu disse Uma tristeza tarde Deu Eu não me preocupo Com isto Isto é problema dele Salmo 37 Diz Eu sou Eu fui jovem Hoje estou velho Mas eu nunca vi Um justo Medigando o pão Em sua descendência Desaparada Significa que Deus Vai cuidar de mim E dos meus filhos também E vai dar o direito De eu ver Os filhos dos meus filhos Eles vão também Por pela minha fé Ser abençoados E vão ter o direito A vida longa Assim como eu tenho Direito a vida longa Porque os anjos De Deus Se acampam ao nosso redor E nos livram Nos livram de assaltos Nos livram de assassinatos O ladrão pode passar Do seu lado E não ver Como aconteceu Com aquele cidadão Dentro de um ônibus Todo mundo foi assaltado Ele não foi Alguém disse Você tem alguma coisa que vê? E ele disse Não senhor No momento em que O ladrão entrou Eu disse ao meu senhor Faz-me o culto Aos olhos dele E ele não viu Isso é maravilhoso Saber que há um Deus O mundo espiritual Não é visível O mundo espiritual É presente E há um Deus Que cuida da tua vida E especialmente Da tua alma E ele quer cuidar Então eu volto a dizer Se nós queremos Essa mudança Na nossa vida Mesmo aqueles Que um dia já fizeram isso Um momento de renovação Vamos convidar Jesus A entrar no nosso coração Se você quiser fazer isso Publicamente Faça o que quiser Se você quiser ficar sentado Fique à vontade É entre você e Deus Ninguém tem nada a ver com isso Nós falamos E o Espírito Santo convence Não é meu encargo Convencer O encargo Entre os irmãos aqui Dos membros da Donete Mas O encargo É do Espírito Santo De Deus Então eu convido vocês A fechar os olhos Se quiserem Podem ficar no pé Ninguém vai olhar Jesus disse Quando orares Entra no teu quarto E fecha a porta Nós não temos quarto aqui E não temos porta Mas o nosso quarto aqui É a nossa vida E os nossos olhos são Perdão A nossa porta São os nossos olhos Verdadeiros Aí nós não chegamos O que está acontecendo Diga comigo Apenas assim Com a mão no coração Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta noite Nesta noite Depois do que eu ouvi Depois do que eu ouvi Eu quero dizer Eu quero dizer Eu preciso de ti Jesus Eu preciso de ti Eu preciso porque a minha família Também precisa Eu preciso porque a minha família Também precisa Eu preciso porque eu pessoalmente Quero mudar a minha vida Quero mudar a minha vida Ser fiel a minha família Ser fiel a minha família E ser fiel a ti E portanto Eu peço perdão Por todos os meus pecados E a tua ajuda E a tua ajuda Para mudar a minha vida Para mudar a minha vida Porque nessa hora Eu te aceito Jesus E te recebo E te recebo Como meu Senhor Meu Salvador Eu te convido a entrar no meu coração Eu te aceito e te recebo E peço que tu escrevas o meu nome Lá no céu No livro da vida Em nome de Jesus Amém Um dia só para terminar Eu e o Isaac Fomos até um hospital Aqui em Porto Alegre Tinha uma pessoa com câncer E ela coincidente Aids Aids Câncer e Aids E ela coincidentemente Era irmã De um proprietário De uma empresa de turismo Que também é cristão Também faz parte da Doné E nós oramos por ela E ela aceitou Jesus Assim, dessa mesma maneira E o Isaac disse Uma expressão Que eu nunca esqueci Não me lembro do nome dela Está curada, né? Faz 20 anos Está curada, meu Isaac 20 não 12 anos 10, 12 anos Está curada Está curada Gente Está curada De câncer E de Aids E o Isaac disse assim Vamos dizer que o nome dela Fosse assim Márcia Márcia Não esqueça disso Tu não sabe Tu não sabes O folhetório Que existe agora Neste momento Lá no céu Porque a palavra de Deus Diz que há mais alegria No céu Por alguém que se arrepende Do que por mil pessoas Que não precisam se arrepender No nome de cada um de vocês Agora Caneta de ouro A gente usa no sentido figurativo Não Está escrito na Bíblia Caneta de ouro Vai estar escrito No livro da Bíblia E o dia que você chegar lá no céu Você vai Deus vai abrir o livro Vai dizer Sérgio Teu nome está aqui Com letras oradas Em nome de Jesus Deus abençoe a todos vocês Tenho certeza De que não são Trinta e dois Quase trinta e dois anos Por acaso Não estou usando Nenhuma roupa Portada Não ganho nada Por isso Não enriqueço Por isso Ninguém Enriqueceu por isso Seu Manuel Foi o maior distribuidor De cargas Em todo o Rio Grande do Sul Muitas dessas Muitas do que ele tinha Ele deu Para o trabalho de Deus Não se ganha nada Mas se tenha certeza De que somos Obedientes Alguém que manda Na vida da gente Manda Sim? Não Que Deus convença É o nosso Senhor Deus abençoe a todos Amém 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 A CIDADE NO BRASIL